A situação de não encontrar as notas nas urnas vem se repetindo há algum tempo. Um exemplo dessa semana, durante a segunda-feira, a equipe do Remanso da Pedreira foi fazer a coleta dos cupons fiscais e não encontrou. Vinha acontecendo em um ou outro local, já passaram a pegar, ou chega a caixinha está vazia, porque tem muitos locais que não fica guardada, fica à vista, então a pessoa vai lá e pega a hora que quiser. E ontem aconteceu que a gente foi no shopping e muitas lojas estavam sem as nossas notas e as pessoas falaram, não, mas acabaram de pegar, já passaram a pegar, sendo que a equipe tinha chegado naquele momento. A mesma situação se repete com a Fundabem. Isso já vem há tempo, a gente já fez denúncia no programa do Nota Paraná. Cada instituição tem o seu espaço no comércio, tem a sua urna, tem a sua caixinha, então não tem essa necessidade do furto, até uma palavra feia, forte para estar falando, mas vem acontecendo e há muito tempo isso. Quem faz a coleta das notas são pessoas identificadas de cada instituição e toda semana essas equipes fazem a coleta e todo o trabalho de entregar as urnas em locais novos, manter o contato com os comerciantes, depois passar recolhendo. É o gasto com o deslocamento e o receio de encontrar a urna vazia. A gente tem gasto, a gente se programa, é o carro, é o tempo da gente que a gente está indo no comércio para chegar lá e as nossas notinhas não estarem lá. E as pessoas têm a disponibilidade, elas têm a sua vontade de doar a notinha para cada instituição. Então não há necessidade disso estar acontecendo. A coordenadora-geral do programa Nota Paraná, Marta Gambini, explica. Instituições de todo o Estado estão sofrendo com esse tipo de ação. Então isso vem ocorrendo no Estado todo, não é regionalizado, não é só o caso aqui de Pato Branco, mas em todo o Estado do Paraná, algumas entidades se apropriam das notas fiscais de outras, passando no comércio e retirando das urnas. Às vezes levam até as urnas, as caixas de captação de notas fiscais. Então a nossa recomendação é que faça um boletim de ocorrência, pois trata-se de curto realmente e registre esse boletim para que nós adotemos as providências no sentido de excluir a entidade que está praticando este curto de notas fiscais. Quando a gente conversa com as instituições, eles alegam que não sabiam, que não podiam retirar as notas de outras instituições, mas isso não é permitido. Toda nota coletada é lançada. Tanto para a Fundabem, quanto para o Remanso da Pedreira, instituições educacionais de Pato Branco que atendem crianças e adolescentes, o recurso que vem do programa Nota Paraná tem sido fundamental no orçamento para a manutenção das atividades. Aqui no nosso caso, a gente tem 132 crianças e adolescentes de 14 bairros, a gente oferece tudo gratuito. Então o dinheiro, o retorno do Nota Paraná é de extrema importância para a instituição. E é um recurso livre muito importante para a entidade. Todo mundo sabe o quanto a gente batalha, o quanto a gente busca ajuda. E é uma forma que a gente tem de pagar as nossas folhas de pagamento. Hoje o Remanso está com 14 funcionários CLT. Então é um recurso que vem para ajudar isso. Então por isso que a gente dá valor e é importante para nós. 1.660 instituições são beneficiadas com o programa Nota Paraná. Juntas já receberam mais de 360 milhões de reais. Então a nota fiscal tem muito peso, ela tem muito valor, ela representa muito para as instituições, por isso que algumas se apropriam das notas fiscais de outras. Só em Pato Branco, 20 instituições recebem recursos do Nota Paraná. Juntas, já receberam mais de 4 milhões em créditos. E quando a nota é furtada, a instituição fica no prejuízo. Prejudica a instituição porque ela não recebe o retorno do ICMS e deixa de participar de sorteios mensais. As instituições acham que porque as caixinhas estão ali, elas têm direito de retirar de todas, mas não é bem assim que funciona. Marta Gambini explica ainda. Os estabelecimentos não têm obrigação com a fiscalização das urnas. É isso mesmo, a gente não pode delegar para o empresário, para o comércio, que fiscalize essa coleta de notas fiscais. Não cabe isso para o comerciante. Cabe ao comerciante permitir que as instituições deposite ali, que permita a coleta de notas fiscais apenas. Então não é responsabilidade do comerciante cuidar, fiscalizar qual é a instituição que está retirando cada nota da urna. As coordenadoras das instituições foram orientadas a fazer o boletim de ocorrência. Já teve orientação também, né, que a gente está realizando o boletim de ocorrência. A gente pede novamente para os comércios que tiverem as imagens para nos passar, para a gente poder estar indo conversar para que isso pare, né, que o dinheiro é importante, todas as instituições precisam, porém cada um tem a sua, né. Então a gente espera que isso encerre, né, finalize. Ontem muitas pessoas nos procuraram e falaram, ah, agora eu vou ficar de olho, eu vou ajudar a cuidar, porque a gente não quer nada mais do que está dentro da nossa urna, né. Então o que está ali foi colocado para nós. É o consumidor que fez a sua compra e falou, não, eu quero destinar para essa instituição. Então é nosso, né. É o consumidor que fez a sua compra e falou, é isso.